Começa agora o programa de quem sabe trabalhar, Tereza 15, coligação boa vista no coração. Vem pro lado do 15, todo lado do bem, Vem pro lado do 15, sou Tereza também, 15, 15, tenho que mostrar, 15, 15, faz a vida melhorar, 15, 15, em Tereza vou votar, 15, 15, ela sabe trabalhar, todo lado do 15, todo lado do bem, Vem pro lado do 15, sou Tereza também, Tereza 15, ela sabe trabalhar, está chegando a hora de decidir. Durante 45 dias, apresentamos propostas, conversamos com a população, discutimos as melhores alternativas para recuperar boa vista e avançar com novidades. Quem ainda não conhecia o trabalho de Tereza, passou a conhecer, e muita gente que conhecia, passou a admirar ainda mais o trabalho dessa mulher forte, determinada, experiente. Agora, está mais fácil escolher a melhor prefeita para boa vista, e o melhor para boa vista é votar 15, é votar na prefeita que já fez, e vai fazer muito mais. É votar na Tereza, afinal, na Tereza, a gente confia, ela sabe trabalhar. Aperte 1, aperte 5, e pode confirmar, Tereza 15, ela sabe trabalhar. Tereza 15 de coração. Tereza tá no meu coração, meu voto é 15, e boa vista é 15, no coração. Meu voto é 15, Tereza no coração. Tereza, porque ela sabe trabalhar. Com certeza, eu sou Tereza e não abro mão. Isso aí é 15! Ela já fez e sabe trabalhar. Com Tereza a vida vai melhorar. Tereza vai construir 5 mil casas populares. Vai construir e implantar 25 novas creches, abrindo 4.500 vagas. Vai colocar ar-condicionado em todas as salas de aula. Vai criar o Centro de Qualificação da Juventude. Vai criar o Posto de Saúde 24 horas. Implantar o Centro de Tratamento de Dependentes Químicos. Tereza vai realizar concursos públicos em diversas áreas. Com as obras em toda a cidade, Tereza vai gerar 20 mil empregos. Olha só o que os dois presidentes que conheceram a gestão de Tereza têm a dizer sobre ela. Ela faz uma gestão participativa. Ela sabe o que acontece em cada rua da cidade. Séria, competente, moderna, faz administração com a população. O que a população quer do prefeito ou da prefeita? Que melhora a sua vida. Olha, melhor que a Tereza, eu não conheço. O Brasil precisa de pessoas como a Tereza. Pessoas que têm experiência comprovada, seriedade e, ao mesmo tempo, um compromisso de verdade com aqueles que mais precisam. Sou pastor evangélico, vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. E é uma honra recomendar para todas e para todos vocês a Tereza. E ela tem aqui, na Câmara dos Deputados, sido exemplar no esforço, no empenho, na luta em defesa da criança, em defesa do adolescente. Foi através da nossa participação que a deputada Tereza construiu um texto para a lei de combate à violência para criança e adolescente. Tereza, como relatora, sentou com a bancada evangélica e atendeu os principais anseios da bancada evangélica no texto que ela construiu como proposição. Por isso, eu peço o seu apoio. Vote Tereza, vote 15. Com Tereza na Prefeitura, os recursos que trouxemos se transformaram em melhorias de verdade para a Boa Vista. Peço o seu voto. Vote Tereza, vote 15. A Tereza pode contar com o apoio de toda a equipe do governo. Vamos trabalhar em parceria pelo bem de Boa Vista. Vote 15. Vote Tereza. Quero colocar a minha experiência como administrador e ex-secretário de Estado para ajudar Tereza a realizar os seus projetos como prefeita. Para isso, pedimos o seu apoio e o seu voto. Aperte 1, aperte 5 e pode confirmar. Tereza 15, ela sabe trabalhar. Quero trabalhar com você recuperando a nossa cidade e fazendo Boa Vista avançar. Reafirmo mais uma vez o compromisso de ficar 4 anos na Prefeitura. E logo nos primeiros dias de mandato, começar a implantar o meu plano de governo. Não vai ser fácil recuperar a Boa Vista e avançar com todas as novidades. Mas é possível sim, com planejamento e controle dos gastos. Os desafios são muitos, mas a minha vontade de superar cada um deles é maior. E o apoio que tenho das pessoas me fortalece a cada dia. Quero ser prefeita para dar mais oportunidades de qualificação de trabalho para quem vive aqui. Quero ser prefeita para que as famílias tenham um atendimento mais digno na saúde. Para que as crianças sejam bem cuidadas e tenham um melhor ensino nas creches e escolas. Para que os jovens tenham mais acesso ao estudo, lazer, à cultura e ao trabalho. E possam viver longe da violência e das drogas. Quero ser prefeita para que os pais e mães de família tenham melhores condições de moradia e emprego. E contem com os serviços públicos de melhor qualidade. Quero ser prefeita para que os idosos e as pessoas com deficiência sejam tratados com respeito e dignidade. Se você me der o seu voto, a oportunidade de ser prefeita, vou trabalhar para todos. Sozinha é muito difícil fazer tudo isso. Mas com o seu apoio, vou conseguir. Por isso preciso do seu voto. Preciso que você me acompanhe nesta jornada. E peço mais. Converse com sua família, com seus amigos e vizinhos, para que votem 15. Agora, mais do que nunca, é hora de união e trabalho sério. A eleição só termina depois da apuração do último voto. E eu preciso de cada voto que você puder conseguir, para me ajudar a chegar à Prefeitura. Nesses últimos dias, vamos continuar visitando as pessoas e pedindo votos com harmonia e responsabilidade. Sempre respeitando os adversários, a lei e as famílias de Boa Vista. Vamos em paz e com muito amor por Boa Vista. Votar 15 no dia 7 de outubro. Muito obrigada e conte comigo. Eu agradeço a Tereza, que eu quero que ela seja feliz nessa campanha dela. Que ela continue ajudando as pessoas como ela ajudava. Só isso que eu tenho que dizer para a Tereza. E ela está aqui. Ela ensina a gente realmente a ser cidadão. Vai em frente, baixinha. Você é tudo de bom. A gente se sente motivado a votar nela, porque a gente sabe que ela vai trazer coisas muito melhor do que ela já fez. Tenho vontade de conversar com ela, abraçar ela mesmo. Eu gosto muito da Tereza. Eu apoio a Tereza. E está aqui a Tereza. Ei, tchau! Obrigada pelo carinho Boa Vista. Eu conto com vocês no domingo. Vote 15. Vida vai melhorar. Tereza vai voltar. Termina aqui. O programa Tereza 15. Coligação Boa Vista no coração.